Bom, nós temos já algumas perguntas que foram deixadas no nosso caixinha ali na entrada. Temos dois colegas que estarão nas laterais com plancheta e caneta também para os senhores se quiserem fazer as perguntas e serem trazidas aqui à mesa. E nós vamos dar início então. Dona Mena, a pergunta é o seguinte. A codificação espírita elaborada por Kardec visa muito o estudo e o conhecimento. Isto diverge das outras religiões? Por quê? Exatamente, porque ela oferece o conhecimento, as explicações, ela dá o sentido da palavra de Evangelho. Ela não manda obedecer, ela dá o livre-arbítrio, ela ensina como nos ensinam realmente os espíritos. Que nós temos o direito a fazer o que quisermos, mas nós temos que saber que nós poderemos aquilo que semeamos. Então, o que difere a doutrina espírita é isto. Você deve conhecê-la, porque normalmente as pessoas acreditam que o espiritismo, agora um pouco menos, mas que o espiritismo é a doutrina, a religião que fala com os mortos. É o contrário. É muito mais que nós falemos com os vivos, com os encarnados, que nos entendamos com eles, com os amigos, com os familiares. Então, exatamente o sentido que a doutrina espírita nos oferece é que nós temos que aprender a viver e a saber por que nós encarnamos. Ela nos dá explicações. Não precisamos esperar a falar com os desencarnados, porque muita gente quer saber a palavra do mentor, mas saber para que isso não vai fazer. Por exemplo, Paulo, esse grande mentor, nos dá uma visão profunda hoje sobre a liberdade, mas nós queremos a liberdade de outro jeito. Então, isso é a doutrina espírita. Doutor João, o cristianismo, hoje em dia, se proliferou muito por meio de novas seitas, exemplas evangélicas. Tal fato deu maior luz à filosofia cristã ou teve efeito contrário? Olha, infelizmente, cada um recebe aquilo que é possível receber, no tempo necessário. Emmanuel é muito claro dizer que, como disse Jesus, conhece eles a verdade e a verdade fez liberdade? Emmanuel diz assim, A verdade é como o tom. A cada um, no momento exato, no tempo exato, na cota diária. Se para eles isso é suficiente, não que a gente vai colocar nós e eles, eles achem privilegiados. Mas cada um vai receber e fazer aquilo que é possível. E é possível, dentro dos limites de cada um, fazer o melhor. Então, não existe melhor ou pior, mais intenso ou menos intenso. É o que é possível naquele momento. A espiritualidade nos tolerou séculos e séculos, com raciocínio limitado. E como disse Dona Nena, Hoje, nós já podemos receber o esclarecimento da doutrina espírita. E ou, como conversávamos há pouco, com profundos limites. Nós ainda não entendemos totalmente. Essa mensagem de hoje, ela é profundíssima. Ela diz que Jesus não se revoltou, que investiram nele, esperavam nele. Um homem revoltado e violento, que conseguisse a dominação, a força sobre os outros. E ele não. Ele submeteu a regra, a lei, a disciplina, a mansuetude, exemplificando o seu evangelho. Então, a população está recebendo aquilo que ela pode receber. Essa proliferação imensa que a gente vê, esse ganho imenso, sempre existiu. Foi a religião católica que dominou. Agora vem a construir protestantismo. E, gradativamente, vamos revolver. Temos paciência. Paulo, por que temos que viver em sociedade, enquanto de sozinhos nós erraríamos certamente menos? Será que a gente erraria apenas mesmo? Afinal de contas, o erro é uma consequência de cada um de nós. E ela está dentro de nós. É claro que nós precisamos viver em sociedade, porque a sociedade leva à evolução. Se eu fosse um eremita que visse na montanha, eu teria evolução? Não. Eu ficaria voltado no egoísmo de mim mesmo, centrado em mim mesmo. A oportunidade de viver em sociedade, o homem é um ser social. Não sei se você já viu nesse filme chamado Náufrago. A pessoa fica maluca ao ponto de conversar. Você vai começar a conversar com uma bola. Então, nós somos seres sociáveis. Nós temos necessidade de entrosarmos com os outros, de lidarmos com as dificuldades dos outros, porque com os outros nós crescemos, com os outros nós aprendemos. Essa é a realidade. Nós somos seres sociáveis. Então, a pergunta é a seguinte. Os palestrantes espíritas sempre condenaram o suicídio e referem-se aos suicidas como fracos, covardes e ingratos. Não sinto empatia na fala deles em relação ao que esse suicida possa estar passando e ao medo, e ao medo, depressão ou falta dele, instrução que o tenha levado a fazer o que fez. Por que não os tratam? Ou por que os tratam dessa forma? Não devíamos pensar que são seres necessitados de auxílio? Eu desconheço que os palestrantes aqui da casa têm tratado exatamente as pessoas dessa maneira. porque, na verdade, o que pode ter escrito é que é a vontade fraca. O que normalmente se fala sobre o suicídio é que nós temos que ter muito cuidado. Precidar a vida é importante. Precidar a vida é importante. Como aqui fala sobre por que não alertar depressão? Realmente, muitas vezes a pessoa está com depressão, mas também não aceita que a recomendação da depressão seja procurar um profissional que possa ajudá-lo. Não, por exemplo, um clínico, mas realmente um psiquiatra, né, Dr. João? Porque aquele que tem depressão e que precisa tomar uma medicação, ela tem que ser cuidada, sim. Mas, muitas vezes, a pessoa quer que os espíritos façam com que ela deixe de ser depressiva. E não é possível. Ela precisa de um tratamento médico. Então, se ele é doente e ele tem essa ideia de desertar da vida, e que ele tem problemas de doença, realmente ele tem que procurar um terapeuta que possa ajudá-lo. A casa espírita pode ajudar fortalecendo-lhe a vontade, dando um esclarecimento para que ele viva e para que ele tenha aviação e que estude, sabia que venham. Mas que nós possamos aliar os tratamentos é muito importante. Agora, aqui na casa, por exemplo, a orientação é essa. Que se você está recomendando, ensinando os perigos do suicídio para quando você desencarna, mas que você tenha uma moléstia, tem que procurar um profissional. É que, muitas vezes, a pessoa reage, mas eu não sou louca, eu só tenho depressão. Mas, às vezes, o profissional pode ajudá-lo com medicações. Então, é realmente, a pessoa que tem tendência ao suicídio, tem que ser tratada. E não basta, às vezes, só ser tratada por paz. Você tem razão. Agora, depende da pessoa aceitar ou não. Doutor João, estamos no mês de prevenção à depressão. A depressão pode estar ligada a uma obsessão sem dúvida. Existem dois mecanismos básicos na obsessão. Isso é o que a gente sempre fala. O medo e a culpa. O medo, ele subjuga a pessoa. Ele paralisa. A culpa submete. Então, esses dois mecanismos são fundamentais. E a paralisação, ela tem traduções na forma de vida da pessoa, do pensar. Que a gente poderia usar a palavra de traduções dentro da clínica, da observação, das atitudes da pessoa. Em que ela pode traduzir o medo e a culpa através de processos que a gente pode classificar como depressivo ou depreciativo. No livro Mundo Maior, do André Luiz, Psicografia do Chico, o mentor, ele é muito claro ao dizer. Todo processo de confusão mental, ele usa outra palavra que a gente não vai usar aqui. Começa pelo simples processo de insatisfação. A gente precisa observar que quando Paulo diz, a tudo dá graças porque tudo concorre para o bem. não é um ensinamento de atitude de submissão, é um medicamento de elevação do nosso padrão vibratório. O evangelho, ele é remédio constante, mas tem que pensar e entender. Por isso que ele ajuda sempre. Paulo, gratidão pode ser uma oportunidade da simplicidade que Jesus tanto pregou? Gratidão pode ser uma oportunidade da simplicidade que Jesus tanto pregou? Eu diria que sim, porque afinal de contas, Jesus era grato por tudo. E se ele era grato por tudo, é óbvio que ele pregava gratidão. E por acaso ele não pede a todos nós que sejamos gratos a Deus? A gente tem que pensar o seguinte, gratidão, alguém paga pelo ar que respira? Alguém paga pelo sol que brilha? Então nós temos que ser gratos a Deus pelas coisas boas que nós temos. E ninguém valoriza isso. A grande maioria das pessoas não valoriza, nem pensa no ar que respira. Não pensa no sol que brilha. Pelo contrário, hoje está muito quente, está muito calor, hoje está muito frio. Nós temos que ser gratos a todos. Como disse o Dr. João, agora nós falamos do apóstolo Paulo. Nós temos que ser gratos a todos. A tudo e a todos. Essa é a verdade. Então, Jesus sempre, gratidão sempre. Gratidão pelos pais que demos, pelos amigos que demos, pelos inimigos que demos. Porque se não fossem os inimigos, nós não cresceríamos. Então, nós temos que ter muita gratidão. Em todos os sentidos. Dora Bela, a pergunta é a seguinte. Quando estamos desencarnados, sei que temos um trabalho importante de reforma íntima e de auxílio a outros espíritos. Quando já estamos mais evoluídos, claro. Quando chegamos em certo nível de evolução, nós temos momentos de paz e diversão no plano espiritual. Momentos para ficar juntos aos espíritos que gostamos. Há felicidade lá? É uma pergunta que eu diria. Eu não posso responder como responde André Luiz em suas obras, né? No mundo espiritual, há realmente um estágio fantástico para todas as nossas necessidades. E para as alegrias também, sem dúvida nenhuma. Mas é que muitas pessoas já tiveram tantas alegrias aqui na Terra, que chegam lá, precisam trabalhar mais e mais. Eles querem continuar sendo alegres, vivendo realmente aquela vida que tivemos aqui. Então, o mundo espiritual nos dá aquilo que nós precisamos quando retornamos. E que muitas vezes nós desperdiçamos aqui. A resposta que o Paulo deu, quem agradece aqui o bom amigo? Quem agradece a oportunidade que teve? O professor que muitas vezes lhe ensinam tanta coisa. Às vezes a pessoa só sabe valorizar aquilo que deram. Não o que receberam. Mas nós recebemos tanto aqui na Terra. E às vezes perdemos a oportunidade. Agora, quem fez essa pergunta, pode estudar as obras de André Luiz, que ele mostra sim. Nós temos também quem merecer horas de divertimento. Não o divertimento daqui, talvez, mas da boa música, da boa palestra. Não talvez aquilo que nós buscamos aqui, mas aquilo que merecemos. Então, se chegar lá e pedir isso, não vai ter. É melhor ficar aqui. Doutor João, livro recente de autores com projeção na mídia, levantaram dúvidas sobre a eficácia da psicanálise e da homeopatia. Como médico e espírita, qual a sua opinião sobre o tema, especialmente a homeopatia? Então, eu sei quem construiu essa narrativa. Conheço sempre o nome do livro. Não vou me dar o trabalho de lê-lo. Toda pessoa escreve, fala... É óbvio que ela vai falar uma palavra ou uma palavra escrita. Aquilo que ela conseguiu alcançar. Mas, mais ainda, segundo os seus entendimentos e interesses. Quando alguém lê uma pessoa que fala sobre ciência, a gente deve ter um julgamento capaz de entender que aquela pessoa está falando o que ela conseguiu alcançar e não a verdade. a verdade dela naquele momento. E vamos falar uma coisa séria. Não quero jogar dúvidas sobre a credibilidade dessas pessoas. Que talvez haja nelas até verdadeiro interesse na retidão e no bem. mas que tudo nesse mundo também corre com interesses particulares. Infelizmente, a economia tem um axioma que diz que a economia é a ética por princípios. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente lê e ouve. quanto as terapias, e o livro chama aqui Bobagem, esse é o nome do livro, acho extremamente pesado, porque as pessoas compilaram estudos dos outros e não fizeram a comparação daqueles estudos. Em ciência, a gente diz assim, você só pode dar opinião a respeito de alguma coisa se você estudar e comprovar positivamente e negativamente. Muita gente fala que o livro espírita é bobagem. Que o passe é bobagem. Que chegam ao ponto de dizer que Deus não existe. E pedem para a gente, prove que Deus existe. A gente vira para a pessoa e fala assim, prova que Deus não existe. Prova que o passe, não que o passe é bobagem. Prove que a homeopatia e a acupuntura são bobagem. O senhor tem que estudar e submeter a estudos sérios. Então, tomemos muito cuidado com o que é publicado, com o nome disso ou daquilo, ou até no nome da chamada ciência. Porque existem cientistas e cientistas. Eu lembro só um fato, que há alguns anos, lá nos Estados Unidos, grupos de produtores de maçã contrataram médicos de universidade famosa para dizer que uma maçã por dia livrava de cânceres em especial no intestino. E que a vitamina da maçã estava na casca. Porque se você tirar a casca, você vai encontrar o defeito dela. Então, gente, cuidado com o que dizem em nome da chamada ciência. Paulo, a liberação do acordo é um avanço ou um retrocesso? Eu ia dar parte da minha presença perdoa, com todo respeito. Não, é brincadeira pessoal, brincadeiras à parte. É uma questão íntima, que for muito íntima, que cabe principalmente em uma mulher que talvez respondesse. Eu sou contra, eu vou falar do Paulo, eu sou contra o aborto. E tem uma coisa muito importante. Ninguém pergunta para o ser que está dentro da mulher se ele quer viver ou morrer. Porque é um ser vivo. E ele, infelizmente, ele não tem o poder de dizer sim ou não. Cabe a mãe decidir o sim ou não. Do ponto que ele diz vida, Paulo como espírita, que sou, eu sou contra o aborto. O próprio judiciário já legisla sobre determinados casos. Quando a pessoa, a criança, não tem cérebro. Quando são casos de estupro. E, mesmo assim, tem que ser muito bem analisados e avaliados por pessoas competentes. Não por qualquer um. E isso aí, eu digo, um psiquiatra, um psicólogo, um bom médico. E, acima de tudo, bom. Bom. Aí eu falo bom no sentido maior. Que vai também analisar a situação da mãe e, acima de tudo, da criança. Porque, infelizmente, a criança não tem o poder de dizer sim ou não. E, claramente, para nós espíritas, se você fosse perguntar para essa criança, ela diria, sim, eu quero viver. Eu quero aproveitar a oportunidade. Deus está me dando para uma nova vida. Para uma nova transcendência. Para me tornar algo melhor. Eu acho que é isso. Dora Mena, por que a maternidade é missão de grande relevância na evolução dos espíritos? A maternidade. Por que é missão de grande relevância? Quando ela é bem exercida. Por que? Quando ela não é bem exercida, ela é compromisso. Ela, naturalmente, vai agariando muito mais débito. É por isso que a gente diz que, se você tem consciência, você deve saber, escolher e ter realmente saber quantos filhos você pode ter. Bem educada. Bem preparados para a vida. Porque aí é a maternidade bem exercida. A mãe não pode ser só mãe. Ela tem que ser mãe educadora. E o pai também. Olha, num país, quando a gente vê uma pessoa sem condição de criar dois filhos, tem oito. Fica difícil. Ela vai falhar. Naturalmente, ela vai falhar no decorrer da vida. Mas ela falhou quando ela foi exercer uma maternidade que ela não tinha condições de dar uma educação, uma alimentação, o mínimo que se pode. Então, é como se você assumisse um compromisso que não tem condição de fazê-lo. A responsabilidade é muito grande ao desencarnar. É claro que tudo isto você faz sabendo se você se educar. E qual é a educação? A responsabilidade. Nós observamos, às vezes, até com a mínima condição da pessoa ser mãe, mas ela vai ser mãe não pelo compromisso da maternidade, pelo prazer da relação sexual. Então, ela vai assumindo. Então, ela vai assumindo, muitas vezes, débitos. Se ela engravidar, não deve fazer aborto. Mais um débito se ela fizer. Se ela não puder educar de filho e der para outro fazer, mais um débito. Então, a maternidade é, na mão da mulher, exatamente, uma possibilidade de crescer e evoluir. Agora, se uma mulher pode ter dois, quatro, seis filhos e educados, louvado seja. Doutor João, qual a visão da doutrina espírita quando se fala em regressão a vidas passadas? É, esse é um assunto muito interessante. Emmanuel, não a minha opinião pessoal, ele tem uma mensagem muito clara a esse respeito. E ele diz assim, olha só, se foi permitido por Deus que nós tivéssemos o esquecimento do passado para retomar a nossa vida, então, a gente tem que agradecer esse tipo de fato. Mas a gente poderia falar, de uma maneira longa, e o Dona Nena e o Guilherme e o Fabral também. Mas assim, olha só, André Luiz diz assim, Hoje, eu sou o melhor rascunho de mim mesmo. Se hoje, eu sou um rascunho limitado, obrigatoriamente submetido, além do progresso, o que que eu vou futricar do meu passado? Com que objetivo, gente? Se não um objetivo curioso público. Óbvio que alguém que estuda o assunto vai encontrar situações especiais que mereçam ser pesquisadas e tratadas. A gente tem, no livro Nosso Lar, uma passagem muito interessante que a mãe do Lícias, Dona Laura, que morava em nosso lar, em trabalho há mais de 30 anos, começam ela e o esposo dela, seu Ricardo, a terem alguns lampejos de algumas coisas estranhas, algumas sensações estranhas. Procuram os orientadores, eles são encaminhados ao Ministério do Esclarecimento, e lá é dado a eles a possibilidade de ler as últimas cinco encarnações que eles haviam tido. E depois disso, foi dada a possibilidade de um tratamento com técnicos especializados, de fazerem uma vivência por regressão nas duas últimas encarnações. E por que que eles não puderam fazer a regressão nas outras? Porque ao regredir, nós vivenciamos a situação que a gente tinha naquele momento. E como eu sou um rascunho de mim mesmo, eu ainda não aprendi a dominar um campo muito interessante, que nós só aprendemos agora nesse momento, que começamos a educar nosso campo emocional. e eles disseram para eles assim, vocês ainda não tem condição de vivenciar o que vocês fizeram, o que vocês já passaram, com o esclarecimento que você tem hoje. Isso toma muito cuidado. A regressão de memória, e eu já tenho situações vividas, inclusive dentro de familiares, que só causou muito problema. E não solução. Se você quer conhecer seu passado, observe o seu eu hoje. E trabalhe o seu eu hoje. Paulo, o que está acontecendo com o clima do planeta? Por que tantos desastres e mortes coletivas? É uma pergunta que nós temos que fazer a cada um de nós mesmos. Porque na realidade, o progresso está cobrando o seu preço. Através da emissão de carbono, através dos automóveis, através, enfim, 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 enfim. Coisas que vocês estão vendo todo dia sendo comentadas na televisão. Os desencarnes, no que tange a esses desastres, nada acontece por acaso. O único que morre, que sabe que vai morrer na véspera, é o Peru. O resto está tudo programado. Nada acontece por acaso. Agora, o responsável pela situação do planeta, na realidade, somos nós mesmos. É a humanidade como um todo. Nós utilizamos os carros, utilizamos o carvão. Muitos países ainda utilizam o carvão, etc, etc. Fora as emanações. E o que é pior é que esses calores são tão terríveis que estão ocasionando vários incêndios que estão não facilitando, mas sim piorando a situação do planeta. Agora, uma coisa vocês podem ter certeza, Jesus está no reino. Não. A natureza, quando se manifesta ou se vinga, acaba cumprindo o papel de acelerar o progresso? Não. A natureza, muitas vezes, não é vingança. É que o homem, descontroladamente por seu egoísmo, vai agredindo a própria natureza. Vejam, quando numa cidade em que o urbanismo exagerado, ele vai restringindo os córregos, ele vai fazendo com que a cidade cresça muito mais desordenadamente. E o homem não respeita, muitas vezes, o rio que é uma bênção da natureza. Então, ela não se vinga. Ela é obra daquele que a desrespeitou. Por exemplo, faz-se limpeza no rio. Meses depois, acha-se sofá, acha-se lixo naquele rio que foi gasto pela própria órgãos governamentais, para que ele permaneça limpo. Mas o homem suja o rio, joga destritos que matam-se os peixes. Então, não é vingança. É nosso desleixo. A natureza veio para ser respeitada. Quando o homem não a respeita, ela, naturalmente, não é vingança. Ela dá o retorno. Nós plantamos, nós colhemos. Muitas vezes se organizam residências, comunidades próximas aos morros, perigosos, porque não se quer sair perto da cidade. Chove. Não tinha condições. Aquilo cai. Não é a natureza que está vingando tanta morte. Foi a incapacidade dele de raciocinar que ali não podia pôr o seu caverno. Tinha que ser num lugar seguro. Num lugar que ele até desconhece muitas vezes, que é um pouco mais longe. Mas é mais seguro do que num morro perigoso. Então, a natureza veio para nos beneficiar. Mas o homem agride todos os dias. Doutor João, qual a diferença entre milagre e fenômeno? Bom, a observação é que, assim, a gente vai dizer que milagre não existe, né? Tudo que existe é natural. Quando a gente dá um nome de milagre, é porque a gente não tem explicação e atribui algum fenômeno que corrompeu as leis naturais. As leis naturais não se corrompem. Einstein tem uma frase que torna Deus grande. É a imutabilidade das suas leis. Ele não muda as suas leis. Mas sim, executando as suas leis, ele modifica coisas e tem capacidades de ocorrência através dos assessores que o representam junto de nós. E que a gente desconhece esses fatos. Então, quando a gente estuda, eu sempre cito os livros de André Luiz, que é uma das minhas dedicações. Nós temos no livro, Obreiros de Vida Eterna, em que os mentores são encarregados de assistir ao desencarne de cinco pessoas e uma delas recebe uma moratória. Mas a doença que ela apresentava, e que determinaria o desencarne dela, era intensa. Em uma única sessão de atividades, os mentores conseguem alterar a estrutura de uma grande artéria do coração. Desmaterializando tecidos e materializando tecidos. E o mentor, ao terminar o trabalho, diz assim. No mínimo, seis meses de garantia, pela ocorrência, dentro do quadro clínico todo dessa paciente. A gente já vai viver na verdade. Ou seja, gente, nós temos muito para aprender, nós temos muito para estudar. E nosso orgulho acha que nós já sabemos tudo, que a ciência pode tudo e sabe tudo, apesar da gente ver toda hora que não é a realidade. Não existem milagres. Existem coisas que ainda precisamos aprender. Muita. 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 Paulo, os espíritos de moral elevada podem se manifestar tanto no espiritismo quanto no espiritualismo? Ou seja, luta de religiões? Eu sempre digo que o sinônimo de caridade chama-se utilidade. Utilidade é o sentido de nós sermos úteis para tirarmos o peso de alguém. Fazer uma cama, lavar um prato. Então, os espíritos superiores, eles se querem ser úteis. Não importa a camisa que eles listam. Eles querem ser úteis. Eles se manifestam inspirando um padre. Eles se manifestam inspirando um babalorixá. Eles se manifestam inspirando Francisco Cândido Xavier. Obviamente que há de haver uma sintonia. Porque para receber a intuição desses espíritos superiores, há necessidade também que o telefone seja muito limpo. Então, para que a sintonia se dê perfeitamente. Mas os espíritos superiores são úteis em todos. Haja vista com o próprio Jesus. Jesus não veio para o cunão, o cincrano ou o cincrano. Ele veio para a humanidade. D. A participação dos espíritos benfeitores na comunicação espial da reunião de desobedição é usual ou pode ocorrer às vezes? Em que ocasião? Não. Se muitas vezes ela se torna quase que uma coisa obrigatória nas reuniões de desobsessão, ela pode estar provocando um animismo. Quer dizer, o médium se sente obrigado a falar. E isso não é bom. Na verdade, nas reuniões de desobsessão, a liberdade se dá. Caso o espírito não ache condições no médium de recebida uma boa comunicação, o dirigente da reunião deve encerrá-la com um pai nosso, que não pode ser prece melhor. E agradecer. porque não deve ser obrigatória. Se ela se tornar uma obrigação, muitas vezes não é de um espírito benfeito. Doutor João, a pergunta é a seguinte, a corrupção na política, o desemprego, a impunidade, os problemas sociais, tudo isso é reflexo de que a religião não cumpriu seu papel? Eu estava observando a leitura e o Romagnoli franziu o seio. Eu falei, vem coisa importante. Gente, o Evangelho do Sunni Espiritismo diz assim, o papel da religião é melhorar o homem, a religião que não melhora o homem não cumpre seu papel. Outra coisa extremamente importante que a gente observa no Evangelho do Sunni Espiritismo diz assim, não adianta por escrever o mal por leis, o homem há de ter horror ao mal. Infelizmente, gente, nós vamos ver o mal graçado. Por quê? Porque nós ainda somos egoístas, orgulhosos e ignorantes. As pessoas não gostam que eu falo que nós ainda somos ignorantes. Mas Jesus, na cruz, foi muito claro ao pedir ao Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Quem não sabe o que faz é o quê? É ignorante. Olha só, se a gente souber o mínimo de Evangelho, e André diz assim, aquele que tem mais de duas semanas de Evangelho não precisa de orientação a mentor nenhum. Duas semanas. Basta ler aquilo que foi falado e é falado todos os dias. O que você plantar, você vai colher. Isso é lei. O que que a gente faz? Ignora. Implanta o indevido. Vai colher o quê? O indevido. Então, gente, tomemos cuidado com aquilo que a gente faz, porque a sepiadura é facultativa, mas é colheita obrigatória. O mundo só se vê coisas negativas de forma chamativa, mas acontecem coisas boas também. Nós ainda somos uma mistura onde o mal em nós ainda é muito natural. O bem é intencional. Nós precisamos aprender a raciocinar e a realizar as boas obras. E a vigiar as nossas atitudes para que tenhamos um bom futuro. Dona Lena, para encerrar a nossa mesa redonda de hoje, a mediunidade é um presente ou um castigo de Deus? Não é um castigo de Deus? E nós devíamos ter um presente. Ela está tanto em nós que nós todos temos mediunidade. e ela não é trabalhada segundo aquilo que os nossos mentores desejariam. Mas ela é uma coisa que, praticamente, nós devíamos exercer até sem precisar na mesa receber o Espírito. Nós estamos recebendo sempre Espíritos encarnados. Muitas vezes, quando conversamos, quando falamos, estamos sendo médios do mundo espiritual. Às vezes, você observa uma pessoa que você tem vontade de dizer uma coisa que seria para ela uma verdade ou para ele. Mas, se você tiver uma perda de unidade apurada, você, o mentor, ele não diga não. Não diga porque ele não sabe isso. E vai se chocar. Então, você deixa que a verdade não seja dita naquela hora. O ser medo de unidade. Porque a vontade que a gente tem é a nossa. E a vontade que o Espírito falou é aquelas... Cuidado, coitado. Não diga, não fale. Então, essas coisas que a pessoa pensa que medo de unidade é sentar-se à mesa e receber o Espírito, não precisa sentar-se à mesa. Basta que você faça você mesmo uma análise realmente do que a doutrina espírita nos ensina. Nós temos que ter uns com os outros exatamente médios do mundo espiritual. Quantas vezes uma pessoa se acredita melhor no mundo? Eu faço, eu fiz, eu falo. Devia ouvir. Eu brincava com o Paulo num dia desses. O Chico ouvia mais do que falava. Quando uma pessoa chegava perto dele, muitas vezes, para fazer uma consulta, ele deixava a pessoa falar. Por quê? Porque o peixe morre pela boca. Enquanto a pessoa parava de falar, ele já sabia o que dizer. Nem precisava, irmão, ele está lá, doutor João. Era Chico Xavier mesmo que falava. Enquanto a pessoa falava a bobagem, e ficava falando, falando do margem perto dele. Certa vez eu falei, Chico, eu não sei como você aguenta o fulano. Nem eu não ouvi nada. Eu fiquei com vergonha, porque eu tinha ouvido tudo e estava criticando. Ele não ouviu nada. Deixava a tonta falar. Vocês perceberam? Às vezes uma pessoa... Eu posso. Eu sei. Eu fiz. Eu faço. Chico dizia, que beleza, meu filho. E diz, obrigado. Então, mediunidade é isso. É saber viver com todos encarnados e desencarnados. Vocês sabem viver comigo, com toda a minha prepotência. Vocês me ouviram aqui uma hora e pouco, meus companheiros. Vocês são os santos. Porque eu digo por mim, não sou melhor do que vocês. Nós estamos então encerrando a nossa mesa de ronda, agradecendo a todos que colaboraram para mais essa execução. As nossas colegas que ficaram nas laterais coletando as perguntas. Nossos amigos aqui da mesa que as responderam. Faltaram algumas ainda que ficarão para o próximo mês. Mais uma realização da nossa mesa de ronda. Então, nós pedimos a todos que, por favor, permaneçam em seus locais até ser chamados ao paz. E solicitamos ao Dr. João que nos conduza a prece de encerramento. Senhor Jesus, profundamente agradecidos pelas coisas simples e naturais que nos são ofertadas. Mas, enquanto agradecidos, Jesus, por termos as oportunidades que nos são altamente especiais por nos encontrarmos nessa casa, nessa noite, envolvidos por esses nossos companheiros espirituais que pacienciosamente nos assistam. Sendo acudidos, irmão maior, em situações que nem imaginamos. Mas, daqui saímos aliviados por tanto que recebemos e apenas sentimos sem o saber. Aprendemos algumas pequenas coisas das palavras que foram ditas dentro das nossas meditações. Mas, com as mãos elevadas, te pedimos mais um pouco que envolva toda essa casa, que a mantenha fortalecida e iminata e que nós possamos, cada dia mais, utilizar as bênçãos que recebemos com consciência e não simplesmente um automatismo da vida. Damos a razão, Jesus, e com ela, a iluminação do viver. Damos a responsabilidade e, com ela, as atitudes que devemos contar em relação ao mundo e a todos os irmãos que nos servam. Que assim seja. Amém. 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 Amém.